Fala pessoal, beleza? Professor Alê aqui na área. Vamos agora fazer uma análise do edital da CP Trans. CP Trans é o concurso de Petrópolis, é uma empresa, na verdade, uma empresa de Petrópolis. Na verdade, uma sociedade economia mista, já vou explicar a diferença. E aí, abriu o concurso para alguns cargos. A gente vai ver quais são os cargos, a gente já fez material para a Condep, que era uma companhia de Petrópolis no começo do ano, quem acompanhou a gente sabe. E agora a gente vai para a CP Trans e a gente tem boas notícias, o material vai servir. Enfim, a gente vai fazer um negócio bem bacana, eu vou explicar tudinho nessa videoaula. Vamos primeiro para análise do tal. Pessoal, eu quero que você ignore isso aqui em cima, jovem. Vou te mostrar aqui, peraí. Ignore isso aqui, isso aqui era para eu pegar o edital que a gente já fez. A gente já fez o edital da Condep em 2022, logo no início, a gente teve aulas de história do município, alguns conhecimentos. Beleza. Pessoal, agora a gente vai falar do edital da CP Trans, o primeiro, o edital 2023. Top, top, né? Já saí da tela aqui. Beleza. Então, pessoal, o que é a CP Trans? A CP Trans é uma companhia petropolitana de trânsito e transporte. Ou seja, é comum a gente ter nas prefeituras uma secretaria que vai cuidar do trânsito, aquela equipe de trânsito ali, que vai interditar o trânsito, que vai ver o melhor do trânsito ali, que vai fazer a pintura do trânsito, a sinalização. É muito comum ter uma secretaria para isso. Perfeito. Só que a prefeitura de Petrópolis, ela o quê? Ela criou uma empresa para tomar conta disso, que é a CP Trans. Beleza. E essa empresa é do tipo sociedade anônima, de economia mista. Ou seja, é uma sociedade de economia mista. Beleza. Ou seja, com personalidade jurídica e direito privado. Ou seja, é uma empresa do município. Existem empresas públicas e existem sociedade economia mista. Ambas são empresas estatais. Ou seja, ambas são empresas, nesse caso aqui, do município. A diferença está na forma que é feita. Enquanto a empresa pública é 100% do município, a sociedade economia mista, que é o caso aqui, é a maior parte do município e a outra parte é de quem adquirir. Mais ou menos isso. Resumindo isso. Então, você deve estar se perguntando, Alexandre, isso é concurso? Você vai ignorar isso aqui em cima, tá? Isso é concurso? É. É concurso. Ah, então é para sempre. Sim. Para sempre. Até você se aposentar ou você fazer alguma besteira e se mandar embora. Beleza. Mas não tem estabilidade, né? Não tem por quê. Porque é seletista. Ou seja, você vai ser carteira assinada. Igualzinho o pessoal do Banco do Brasil. Igualzinho o pessoal da Caixa Econômica. Igualzinho o pessoal da Condep, que também é lá de Petrópolis, tá? Claro que o Banco do Brasil e Caixa Econômica eu estou falando aqui na esfera da União, tá bom? Então, então, Alexandre, eu posso ser mandado embora a qualquer momento. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Não é assim que funciona. Não é que você seja seletista e você pode ser mandado embora a qualquer momento. Você não vai ser mandado embora, tá? Grosso modo aí, na nossa conversa aqui. Você não vai ser exonerado ou demitido assim do nada, tá? Pode ficar tranquilo. Pode trabalhar tranquilo. Pode fazer um concurso tranquilo. É um concurso. É para sempre. Você só vai ser demitido se você fizer algo muito, muito grave, tá? Beleza. Então, apesar de não ter estabilidade, porque não é estatutário, né? Não é regido por um estatuto, tem uma estabilidade entre aspas. Eu sempre falo isso. Você não vai ser demitido de uma hora para outra do nada. Pode ficar tranquilo. Beleza. Outra coisa importante é o seguinte. Alexandre é seletista, ou seja, carteira assinada, né? Isso. Você vai ter direito a fundo de garantia. Então, tem alguns benefícios que os seletistas têm que os estatutários não têm, tá? Preciso saber. Vamos lá. Qual é a banca? A banca é INQC. É a mesma banca que fez o concurso anterior da Condep. Essezinho aqui em cima que eu botei aqui só para... Eu peguei isso aqui, né? Para fazer um comparativo mais à frente. Aí acabou sobrando aqui também. E vão ter vagas imediatas, né? Vagas imediatas e vagas também para cadastro e reserva. A gente já vai falar sobre as vagas. E novamente, pessoal, os aprovados no concurso público em tela serão contratados para exercer os cargos. Na verdade, aqui o termo correto seria empregos, empregos públicos, tá? Mas aqui está cargos, aí a gente não quer ficar corrigindo alguma coisa, né? Empregos públicos, tá? Não é bem cargos. Porque cargo remete a efetivo, a cargo que é regido por estatutário, né? Estatuto. Aqui, no caso, seria empregos públicos, tá? Na CP Trans, sob o regime de consolidação das leis de trabalho, ou seja, CLT, inclusive no que diz respeito ao contrato de experiência. Ou seja, inclusive, o contrato de experiência que você vai ter que ter, tá? Então, você vai passar por um contrato de experiência. Alexandre, no estatuto, é estágio probatório, não é? É, aqui é o contrato de experiência, o padrãozão que você vê aí na iniciativa privada. Até porque são seletistas, né? E a inscrição? A inscrição, pessoal, começa no dia 25 do 11. Ou seja, já começou, né? Já começou. Eu estou gravando essa videoaula, essa videoaula é gravada, no dia 27, tá? E vai publicar no dia 28. Então, uns três dias atrás aí, já começaram a inscrição. Eu vou deixar o link para você se inscrever no concurso na descrição do vídeo. Então, assim, olha, a descrição do vídeo tem lá o link para você se inscrever. Você vai direto para o link da banca, tá? É a banca, você vai se inscrever no site da banca. Vai até o dia 28, tá? 28 de dezembro. Depois do Natal aí, você tem aí o limite para você se inscrever, top? O site é o site da banca mesmo. Alexandre, quanto eu vou pagar pela inscrição? Você vai pagar pela inscrição, né? Obviamente, lá na banca. Se seu cargo é fundamental e incompleto, você vai pagar R$55,00. Se é nível fundamental, R$55,00 também. Se é nível médio ou técnico, né? Médio, técnico, que também é um nível médio, R$85,00. E se for nível superior, você vai pagar R$95,00, top? Então, vamos continuar aqui. Quais são os carros que existem? Vou abrir a tela aqui para ficar bonito. Vamos lá. Então, pessoal, esses aqui são os cargos de fundamental e incompleto, tá? Ou seja, são aqueles que chegaram até a quinta série, quinto ano, né? A quinta série que diz aqui. Pelo menos que dá a entender aqui, tá? Bom, vamos lá. Nós temos aqui o auxiliar de manutenção. A carga horária é 36 horas, na escala 6 por 1. Aqui dá a entender, que eu nunca fiz uma escala 6 por 1, né? Mas dá a entender, pessoal, que você vai trabalhar de segunda a sábado, só que você não vai trabalhar 8 horas. Você vai trabalhar 6 horas, né? Porque vai dar 36 horas. Então, são 6 horas na segunda, 6 horas na terça até a sábado, tá bom? Dá a entender isso aqui. São 5 vagas no total, tá? Dessas 5, 1 vaga vai ser para negros e índios e 4 vagas vai ser para ampla concorrência. O salário é R$ 1.700. Além disso, 25 vagas aí, cadastro reserva, tá? Beleza. Auxiliar de serviços gerais, a escala é a mesma, tá? São 8 vagas no total. Dessas 8, 2 são para negros e índios e 6 são para ampla concorrência, tá? R$ 1.700 o salário e vão ter aí 40 cadastro reserva. Cadastro reserva, pessoal, é você ficando numa lista esperando ser chamado lá no futuro, caso precise. Muito bom, né? Controlador de operação, tá? São 8 vagas no total. Dessas 8, 2 são para negros e índios e 6 são para ampla concorrência. O salário é R$ 1.766,60 e 40 cadastro reserva. Oficial de manutenção, 2 vagas no total. Dessas 2 são todas para ampla concorrência. O salário é a mesma coisa, tá? E são 10 vagas para cadastro reserva. O serralheiro, o serralheiro, são 2 vagas no total, né? São 2 ampla concorrência e 10, dessas 2, né? As 2 são ampla concorrência, obviamente, e 10 cadastro reserva. Beleza? Esse aqui é o fundamental incompleto. Agora tem o fundamental completo. Ou seja, você terminou o ensino fundamental, tá? Desse fundamental completo, nós temos o agente de trânsito. Se a escala é a mesma, entende-se que são 6 horas por dia durante de segunda a sábado, né? As vagas imediatas são 40 vagas imediatas para chamar. Dessas 40 vagas, pessoal, 8 dessas vagas são para negros e índios. 2 são para pessoa com deficiência, tá? E 30 são para ampla concorrência. O salário é R$2.248,36. Além disso, vão ter 280. Veja você. Olha a quantidade que é. 280, aqui, ó. Opa! 280 vagas para cadastro reserva, tá? Top demais, cara. Temos também para motorista. Ah, D ou C, aí tem que ver especificamente ali no edital, tá, pessoal? Aqui é só para a gente ter uma noção. A carga horária é a mesma coisa, não tem vaga, tá, imediata. Ou seja, não vai chamar imediatamente, mas tem 10 vagas para cadastro reserva, tá? Então, você vai ficar ali na lista esperando ser chamado. É chamado ali? A pergunta é que eu não quero falar. Será que vou ser chamado? Muito provável. Pode ser que daqui a um ano, dois, três, quatro, mas é muito provável ser chamado sim, tá, pessoal? É assim, há uma tradição, vamos dizer assim, de ser chamado, tá? Só que demora um pouquinho, de fato. Beleza, vamos para o próximo. Agora a gente vai para o nível médio, tá? Nível médio com qualificação e nível médio técnico. Pessoal, aqui é um nível médio, mas que vai exigir de você um curso técnico, por exemplo, tá? Que tem a categoria de médio. Ou é médio ou é superior, né? E aí, volta para aqui, voltar só para aqui, Benício. Aqui no fundamental completo, obviamente, se você tem nível médio, você pode fazer, óbvio, né? Então, Alexandre, eu quero fazer agente de trânsito, mas eu já tenho o ensino médio, já terminei o meu ensino médio. Beleza, pode fazer de boa, tá? Até quem tem fundamental completo já pode fazer, que nem terminou o ensino médio, né? Só tem até fundamental completo. Pode fazer, beleza, vai tomar posse, bonitinho, se passar. Beleza, vai entrar, né? Agora, nível médio também, óbvio, você pode dizer. Nível superior também pode fazer esse cargo aqui, não há problema nenhum. Mas olha só, aqui é nível médio com qualificação, tá? E aí você vai ter que ler o edital para saber como que se prova essa qualificação. Se é por experiência e nível médio técnico, beleza? Então, nós temos aqui o almoxarife, né? O almoxarifado, são 40 horas semanais, não tem vaga, 3.613 reais, arredondando aqui. Mas tem vagas para cadastro de reserva, obviamente, são 10 vagas para cadastro de reserva. Tem um assistente administrativo, é o ensino médio, mas existe uma qualificação. E aí você vai ter que ver no edital do seu curso. A gente não fala sobre cada um, porque é muita coisa. Não dá, vai ficar duas horas falando aqui. Então, o ensino médio, qualificação, você tem que olhar direitinho se você tem interesse. São 40 horas semanais, é 8 horas por dia, de segunda a sexta. São 5 vagas no total, sendo que dessas 5, uma é para negros e índios e 4 é para ampla concorrência. O salário é 2.810 reais e tem ainda mais 25 vagas de cadastro de reserva. Desenho, desenhista, projetista também, tem o ensino médio, que tem que ter uma qualificação, tá? E você vai ver na audital qual é a qualificação que deve ter. 40 horas semanais, uma vaga no total, tá? 3.613 reais por salário e 10 vagas. Cadastro de reserva. Eletrotécnico, ensino médio e curso técnico em eletrotécnica. Aqui já existe o curso técnico mesmo, beleza? A escala é 36 horas, escala 6 por 1, é a mesma escala que a gente já vem falando. É uma vaga só que vai ter, tá, pessoal? Só uma vaga. O salário é 3.613, porém, existem 10 vagas cadastro de reserva. Programador, tá? O programador tem ensino médio e o curso técnico de programação. Aqui é técnico. 40 horas semanais, ou seja, 8 horas por dia. De segunda a sexta, 4.817 reais, tá? 10 vagas cadastro de reserva. Técnico em contabilidade, tá? Ensino médio mais o curso técnico em contabilidade. Aqui, pessoal, não é o contador, né? Aquele curso superior em contador. É o técnico em contabilidade que existe também, tá bom? 40 horas semanais, 3.613, tá? Não tem vaga, assim como o programador também não tem vaga. Só tem o cadastro de reserva, que são 10 vagas. Temos também o técnico em segurança de trabalho, beleza? Então, ensino médio, tem que ter o ensino médio, obviamente. Tem que ter o curso técnico de segurança de trabalho. 40 horas semanais, não tem vaga. O salário é 3.613 e existem aí 10 vagas cadastro de reserva. Então, esses daqui são só cadastro de reserva, tá? Esses aqui que estão aqui, beleza? Vamos agora para o nível superior. Nível superior exige... Nível superior, obviamente. Temos uma vaga para advogado. Na verdade, não é uma vaga. Não temos nenhuma vaga para advogado, quer dizer. Tá? É 40 horas semanais, beleza? 8 horas por dia. Não tem vaga, tá? O salário é 7.107 reais. Mas existem 10 vagas para cadastro de reserva. Analista de sistema. Graduação em análise de sistema, tá? São 40 horas. 40 horas. 7.107 reais também. 10 vagas cadastro de reserva. Comprador. O comprador tem que ter uma graduação em administração, tá? A exigência mínima é que ele esteja no quarto período, tá? Então, pode ser que ele esteja ainda cursando e esteja no quarto período, tá? Está escrito aqui no edital. 40 horas semanais, tá? São uma vaga. Só tem uma vaga só. Beleza. O salário é 4.817 reais. E tem 10 vagas ainda de cadastro de reserva. Engenheiro civil. O engenheiro civil, obviamente, né? A gente já sabe. É o engenheiro. 40 horas semanais. Ou seja, 8 horas por dia que vai trabalhar. Segunda a sexta. Não tem vaga, tá? O salário é 7.107. Mas existem aí 10 vagas para cadastro de reserva. Existe também o engenheiro de tráfego, tá? O engenheiro de tráfego, ele tem que ter a graduação em engenharia civil e tem que ter uma especialização em tráfego com registro vago no CREA, tá? Quem é da área sabe do que está falando, né? Sabe o que é isso aqui. 40 horas semanais, 8 horas por semana, 8 horas por dia, né? 7.107. Não tem vaga, mas tem 10 vagas para cadastro de reserva. Bem tranquilo, pessoal. Então, eu só resumia. Você não só resumiu? Sim. Se você tem interesse em algum cargo, você tem que ler o edital para ver o que exatamente diz sobre aquele cargo. O que cai em prova? Vem comigo. Pessoal, existem alguns cargos que tem que fazer prova prática, tá? Então, você vai ter que ler. Não tem para onde fugir. Cargo nível fundamental incompleto. Vão ter 10 questões de língua portuguesa. Cada questão vale 4 pontos. 10 questões de matemática. Cada questão vai 4 pontos, tá? E 5 questões de conhecimento gerais do município de Petrópolis. Foquem nisso aqui, que é isso aqui que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai fazer aula disso aqui. Temos aula. Eu vou explicar tudo bonitinho, tá bom? Beleza. Ó, tem que ter o mínimo. Você tem que tirar pelo menos 50 pontos, hein? Beleza. Aqui são os cargos, tá, pessoal? Esses cargos aqui de fundamental incompleto. Serralheiro, controlador, tá? Tudo aqui do nichinho. Vamos continuar. Existe o cargo de nível fundamental completo, que é o quê? O agente de trânsito e o motorista. São 10 questões. É a mesma coisa, né? 10 questões de língua portuguesa. 4 pontos cada questão. Toda questão vale 4 pontos, né? 10 questões de matemática. E 5 questões de conhecimento gerais do município de Petrópolis. Aqui você vai marcar, porque a gente tem essa videoaula aqui, tá? A gente tem ou a gente vai ter. Agente separado, né, tio? A gente tem ou vai ter, tá? Já vou falar sobre. Beleza. Cargo de nível médio, né? Aquele nível médio técnico, na verdade, né? Não deixa de ser médio também. Técnico ou técnico com aquela... Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Técnico com qualificação. Médio, né? Com qualificação. Ou médio técnico. São 10 questões de língua portuguesa. Valendo 3 pontos cada questão. 10 questões de raciúnio lógico. Valendo 2 pontos cada questão. 5 questões de informática. Tá? Valendo 2 pontos cada questão. 5 questões de conhecimento gerais do município de Petrópolis. Aqui você faz a marcação. Valendo 2 pontos. Aqui a gente... A gente... A gente tem, tá? E noções de administração pública. 10 questões. Dando 3 pontos cada questão. Tá? Quem são esses cargos aqui? O almoxorife, o assistente administrativo, o desenhista projetista. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. É porque esse aqui é o médio, o médio mesmo, né? Beleza. Vai ter que ter uma parte lá de... Como nome do mesmo? Tu falou? Qualificação, né? Qualificação. Aí você tem que ver no edital, pessoal. Volta aqui. No edital, o que é essa qualificação. Top. Beleza. Agora vai ter o nível médio técnico. Que é o técnico técnico mesmo, né? Técnico eletrotécnico. Técnico programador. Técnico contabilidade. Técnico de segurança do trabalho. São 10 questões de língua portuguesa. 10 questões de raciocínio lógico. 5 questões de informática. 5 questões de noções gerais do município de Petrópolis. Aqui a gente vai preparar a videoaula, tá, pessoal? Eu vou explicar. Beleza? E tem um conhecimento específico da área, né? Que são 10 questões também. Os carros, já comentei, tá? O que tem mais peso aqui em língua portuguesa. E conhecimento específico. Vamos continuar. Vou te repetir um aqui. Nível superior. Os carros com nível superior são 10 de língua portuguesa. 5 de informática. 5 de conhecimento gerais do município de Petrópolis. Marca isso aqui que a gente vai ter. A gente tem ou vai ter. Eu vou explicar direitinho porque eu tô falando isso. E tem noções de administração pública, né? São 10 questões. Eita. Beleza. Isso é um cargo de comprador, advogado, nesse sistema, engenheiro civil e engenheiro de tráfego, tá? Bom, pessoal. O que é isso aqui que tá falando? Conhecimento gerais do município de Petrópolis. No concurso da CONDEP, aquele concurso que teve em 2022, pediu a mesma coisa. Conhecimento gerais do município de Petrópolis. Tá? Olha o que tá pedindo aqui, no edital do CP Trans. Conhecimento gerais do município de Petrópolis. História. Aqui também tinha pedido história. Formação administrativa. Aqui também pediu formação administrativa. Informação e sociedade econômica. Aqui também pediu formação e sociedade econômica. Turismo. Aqui pediu turismo. Dados estatísticos. Aqui pediu dados estatísticos. Do município, né? A fonte é o site da prefeitura e cidade.ibge. A mesma fonte. Ou seja, a gente já tem pronto. Então, o material que a gente fez pra CONDEP vai servir pra você. Então, você vai correr lá, botar CONDEP, professor ali vai lá estudar. Só que eu vou criar uma playlist própria para CP Trans. E vou pegar as videoaulas que a gente já tem pronto e vou só editar. Só vou tirar aquela parte da CONDEP lá e vou publicar as videoaulas, tá? Então, eu vou publicar uma videoaula por dia. Então, a videoaula já tá pronta ali. Já tá pronta. Mas eu vou editar a videoaula. Eu vou mudar a introdução. Pessoal, eu tô aqui. Essa aula aqui é da CONDEP, mas serve pra CP Trans. Já editei. Tá tudo bonitinho. Beleza. Vocês entenderam? Então, as aulas já são prontas. Eu só vou editar. Só vou editar a parte do início e a parte do fim. E vou botar a aula já pronta. Só que eu vou trazer algo a mais. Eu vou trazer, pessoal, duas videoaulas extras. Duas videoaulas. Quais são essas videoaulas? A primeira, uma aula explicando como que a banca cobrou. Por quê? Porque a CONDEP, pessoal, eu fiz a videoaula. Só que eu não sabia o que ia cair. Ninguém sabia o que ia cair, né? Óbvio que não sabia, né, gente? E aí, eu já tenho acesso a todas as questões de história do município. E aí, eu vou trabalhar com vocês. Vou falar pra vocês. Pessoal, isso aqui é que caiu. Então, uma aula vai ser só discutir, ó, pessoal. Foquem mais nisso. Foquem mais na Rua Tereza. Foquem mais na venda ali, na parte econômica. Eu vou explicar bonitinho. Vou fazer uma análise do que caiu. E vou explicar onde você deve focar. Top ali. E aí, a outra aula, pessoal, a outra aula é uma aula teórica dos conteúdos que a banca exigiu. A banca, ela criou questões, não criou? Criou. Então, vou fazer uma aula só focada nos assuntos que a banca, nos assuntos ali, né? E nos assuntos adjacentes que a banca cobrou, tá? Bem bacana. Então, isso aqui vai estar tudo no YouTube. É tudo gratuito. Então, além dos vídeos que já estão prontos, eu vou acrescentar mais duas videoaulas. Uma, conversando com você, pra você focar em certo ponto, tá? E a outra, uma aula, uma aula extra, né? Focada nos assuntos que caiu da Condep. Lembrando, pessoal, que a Condep, quando caiu, foi a mesma banca. É a mesma banca que produziu o concurso 2022. Tá produzindo esse concurso agora, 2023, da CP Trans. Então, é a mesma banca. Beleza? Então, a gente vai ter duas videoaulas extras. Uma videoaula explicando o que vai cair ali, o que você deve focar. E a outra videoaula é com os assuntos que a banca já cobrou lá na Condep. Tá bom? Porque agora a gente já sabe. A gente já tem uma base do que a banca gosta de cobrar. Top, né? Isso aqui tá no YouTube, pessoal. Isso aqui é no YouTube. Mas é óbvio, né? Se você quiser ajudar a gente, eu vou criar 100 questões de conhecimento gerais do município de Petrópolis. Então, eu vou criar 100 questões. Essas questões vão ser comentadas em vídeo. Então, as questões serão focadas no edital. É a primeira vez que eu fiz isso. Na Condep, eu não fiz. São não comentadas em vídeo, tá? Vai ter o PDF comentado da questão. Vai ter o PDF simulado pra você treinar o seu conhecimento. E de brinde, eu vou trazer as questões que caíram no concurso da Condep 2022 comentadas. Então, além das 100 questões que eu vou ter aqui, eu vou pegar o máximo que eu encontrar. O máximo que eu encontrar. Eu já encontrei algumas. Vou pegar o máximo e vou começar. E a gente vai trabalhar essas questões aqui. Aqui não. Lá, quando você adquirir. Tá? Então, eu vou ser mais de 100, né? E a gente vai comentar essas questões, tá? Então, pessoal, vai ser um pouquinho mais de 100. Então, não esqueça. Vale muito a pena adquirir. Vale muito a pena adquirir essas questões. Top demais, né? Então, pessoal, não esqueça de adquirir essas questões. Vão te ajudar. O link vai estar na descrição do vídeo, nos comentários. A gente já vai começar nossas vídeo-aulas. Já vou preparar essas 100 questões pra gente já começar bem no esquema. Beleza? Então, vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo. Me siga no Instagram. Quando as questões estiverem prontas, eu vou fazer uma pré-venda lá. A gente dá um descontão. Então, vá lá, que vale a pena, tá? Me siga no Instagram, que vale a pena. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela companhia, pela força. Se você já estudou com a gente lá na Condep, tá? Continue estudando, tá? Continue estudando aí. Já comprou o material. Continue estudando com esse material, que vale a pena, tá bom? A gente vai trabalhar bem bacaninha essa parte aí de conhecimento do município, tá bom? Conhecimento gerais do município de Petrópolis. Te vejo, então, nos nossos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti